O dia 21 de maio de 2019 do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, havendo o quórum, declaro instalada a reunião, indago dos senhores conselheiros se podemos considerar aprovada a ata da reunião anterior, por unanimidade, ata aprovada, leitura do expediente Comunicações do Presidente. Comunicação que trago aos senhores é a respeito do acompanhamento que tenho feito da reforma da Previdência e da legislação que corre em Brasília. Estamos acompanhando, entregando os textos que indicam os interesses do Ministério Público. Há necessidade de um contrato que respeite as nossas condições, que seja um contrato capaz de atrair bons profissionais para a nossa instituição e a Previdência faz parte disso. Daí as nossas reuniões de esclarecimento estão sendo feitas em Brasília. Também aqui no Estado temos acompanhado o andamento da nossa legislação pertinente, levando esclarecimentos também aos senhores deputados, a respeito, sobretudo, da nossa lei de cargos, que é necessária para que a gente possa realizar cada vez melhores serviços. E é bom comunicar a todos que o índice de promotor por habitante no Estado de São Paulo é menor do que a média nacional. Então, nós estamos com um número de promotores aquém da média, daí o espaço de crescimento que é possível e, evidentemente, necessário dentro do rigor orçamentário que nós sempre tivemos aqui. E, com certeza, isso não representa nenhuma defasagem ou aumento orçamentário, porque nós temos feito investimentos tecnológicos que têm gerado redução de custos da atuação da instituição, de forma a poder realizar cada vez mais e melhores serviços da nossa atividade e fim. Então, são essas as comunicações iniciais. Indago dos senhores conselheiros. Se desejam usar o uso da palavra pela ordem, doutor Rochel. Bom dia a todos. Só desejar um bom trabalho para todos nós. Muito obrigado, senhor. Doutor Júlio. Também bom dia, senhor procurador-geral, senhor corregidor-geral, senhor secretário. Bom dia aos demais integrantes do colegiado, os colegas que nos assistem da web. Não tenho nenhuma comunicação. Muito obrigado. Doutor Rossini. Senhor presidente, senhor corregidor-geral, senhor secretário, colegas. Pelo que soube hoje e na semana passada, haverá assinatura de um convênio, não é? Com os cartórios de... Hoje à tarde, com o cartório de protesto. Ah, sim. Para que o TAC, não é isso? Pode, pode, não pode. É que, na verdade, foi anunciado aqui na semana passada, pelo CAL Cível, que haveria esse convênio para que os termos de ajustamento de conduta sejam inseridos, sejam protestados. É essa a ideia, não é? É essa a ideia. E eu solicitei uma reunião da colega Letícia, que aqui esteve, e ela conversou com os nossos analistas, foi uma tarde produtiva, para que o conselho já possa, naqueles casos concretos, orientar para que esses termos de ajustamento de conduta que nós homologamos também tenham essa característica, que possam ser rapidamente, né? Daí a efetividade do trabalho do colega na ponta. Então, era só essa comunicação e dizer da minha alegria de ver mais essa aliança. É importantíssima a efetividade do CAL Cível, para dar efetividade cada vez maior ao nosso TAC, o termo de ajustamento de conduta, porque os acordos do Ministério Público precisam ter efetividade e essa inscrição no protesto, se necessário, é um caminho bem importante. Muito bem lembrado e agradeço, doutor Sini. Vou fazer chegar ao Centro de Apoio Cível o elogio que a Vossa Excelência trouxe. Doutor Juliotti. Senhor Presidente, senhora corrigidora, seja bem-vinda, né, senhora? Foi muito bem substituída, mas também fez muita falta aqui no nosso conselho. Seja bem-vinda. Senhor secretário, caros colegas, caros colegas que nos assistem, senhores jornalistas, funcionários. Eu tenho insistido aqui muito, senhor presidente, com relação ao ESSAGE. O ESSAGE sempre foi um problema para a classe, para os colegas que atuam na linha de frente. Só que esses problemas têm se avolumado nos últimos dias. Os colegas... O ESSAGE tem ficado fora do ar durante muito tempo e tem dificultado muito o trabalho dos promotores, dos procuradores. Eu queria perguntar para o senhor se o tribunal tem relatado a existência de... Porque houve um agravamento muito grande disso nos últimos dias. O tribunal está passando por algum problema? E, segundo a questão, a respeito da implantação do nosso sistema, se o senhor poderia divulgar para a classe, para nós aqui do Conselho, o cronograma da instalação dos nossos colegas vêm perguntando quando é que entra em vigor o nosso sistema, que me parece que vai superar esses problemas que são terríveis e têm dificultado muito o trabalho dos nossos colegas. Já recebi até o pedido por escrito do Conselho, e nós estamos elaborando o cronograma para divulgar e, assim que a gente tiver condições de divulgar o cronograma, a gente divulga por escrito. Por enquanto, a ideia é que, até o fim desse semestre, a gente inicie já a implantação, o começo do semestre que vem e, até o fim do ano, esteja totalmente abrangida a classe a respeito do nosso processo judicial. O ESSAG, toda vez que o tribunal faz modificações no ESSAG, muitas a nosso pedido, outras a pedido da OAB, outras por questões deles mesmo, o ESSAG passa por problemas até que essas modificações sejam implantadas. E a gente tem constantemente exigido melhoras do serviço e todos os usuários do serviço têm feito isso. Então, muitas vezes isso ocorre e essa é a justificativa da piora. Para ter uma melhora, ele passa por uma piora em algum momento. Mas, de fato, o ESSAG é ruim. Aliás, os sistemas todos são ruins. Na execução, agora veio uma determinação do CNJ que nós usemos um outro sistema para execução penal e é um outro sistema também muito ruim. Nós já nos reunimos aqui com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria, OAB. A ideia é que a gente faça chegar ao CNJ que o nosso sistema aqui já é ruim, mas é melhor do que o sistema que vem vindo de lá, sobretudo para os usuários que são parte do processo. Então, isso tudo é objeto de bastante discussão e nós ainda não temos notícia de nenhum sistema implantado que tenha um funcionamento adequado. Pelo que andar da carruagem nós vamos ter, pelo que a gente está acompanhando, nosso sistema será bastante bom. Se for isso mesmo, vai ser até um sistema a ser copiado em outros âmbitos. Mas vamos aguardar, porque também é sempre importante a gente ter concretude na conversa e se ela virá, a resposta que será dada, inclusive, ao pleito que foi efetivado. Obrigado, senhor presidente. Doutora Milton. Bom dia, senhor presidente, senhora corrigedora, demais colegas, pessoas que nos assistem, o pessoal da imprensa aqui presente. senhor presidente, eu gostaria de tocar no assunto que eu já toquei há algum tempo atrás, com vossa excelência, senhor presidente, com relação à sala de apoio dos procuradores de justiça, que é um assunto que nos preocupa. Eu converso sempre com os colegas, com os procuradores, ali a falta de infraestrutura. eu, por muito tempo, também presenciei isso, que estava lá, e vou voltar em janeiro, a fazer as sustentações orais e tal, até em condições de melhor, o procurador de justiça às vezes precisa fazer uma petição, precisa fazer a acumulação de espaço ali, muito pequeno. Então, eu gostaria de reiterar, a vossa excelência, gestões junto ao tribunal, à presidência do tribunal, para ver se nós conseguimos um espaço melhor para o desenvolvimento do nosso trabalho ali. Eu gostaria de reiterar essa preocupação. Pois não, também vou reiterar. Nós já fizemos esse pedido várias vezes, o tribunal sempre alega a falta de espaço, mas eu vou reiterar, porque realmente o espaço é ruim mesmo, tem razão. Agora, fora de lá, se nós tivéssemos um espaço, acho que não resolve, né? Se fosse um espaço aqui ou num outro local. Não, se fosse em anexo, se tivesse alguma coisa em anexo ali, eu acho que não seria tão ruim, mas é difícil, porque o colega vai ter que colocar as vestes para fazer a sustentação oral, vai passar pela rua, não sei, eu teria que ser lá dentro. Eu vejo já a OAB com uma sala melhor lá, eu acho que nós podemos trabalhar nesse sentido também, para ter um espaço um pouco maior. Eu tenho certeza que a vossa excelência tem essa preocupação também. Os colegas, o nosso material fica todo acumulado ali, é difícil trabalhar. Também os plantões se realizam ali nos finais de semana, quer dizer, olha só a utilidade desse espaço, né? É, não, eu vou voltar essa carga aí, doutor, bem lembrado. Doutor Olheno. Bom dia, senhor presidente, senhora corrigedora, senhores conselheiros, a todos aqueles que nos assistem. Eu gostaria, em primeiro lugar, em relação à questão da tecnologia, de dizer que finalizado o processo de inscrições e desistências para os cargos de procurador de justiça e para os cargos de entrância final da capital, cargos fixos, chamados cargos fixos da capital, como anunciado neste conselho, realizados os procedimentos pelo novo sistema de inscrição e desistência online e com visualização em tempo real, dizer que foi um grande sucesso, agradecer aí a Procuradoria Geral, que disponibilizou aí os seus meios de tecnologia para que a gente pudesse aí fazer essa implantação deste sistema. Foi muito bom, é certo que existem algumas coisas, como todo sistema novo e utilizado da forma como foi, praticamente como teste, né? O teste foi totalmente aprovado. Temos algumas coisinhas, algumas adaptações que devem ser feitas com base nessa experiência, mas é uma alegria muito grande poder dizer para a classe que estamos aí entregando mais essa promessa de campanha. Com relação ao nosso regimento interno, dizer que o conselheiro Eduardo Del Campo, que é o relator da comissão da qual fazem parte os conselheiros Rocine e Rochel, entregou um anteprojeto de reforma do nosso regimento interno, que passarei ainda esta semana para todos os conselheiros tomarem conhecimento, para que a gente possa fazer aí uns estudos preliminares, antes de iniciarmos os debates a respeito das alterações que estão sendo propostas aqui neste colegiado. É isso, senhor presidente. Obrigado. Muito bom, doutor Oliano. Estou muito feliz porque a modernização tecnológica da instituição vem se realizando. Acho que nós já demos passos muito avançados, cumprindo as metas que todos na campanha tínhamos pedido. Fico feliz que o conselho nessa gestão tenha conseguido implantar o que é uma antiga reivindicação da classe, que é o controle eletrônico das inscrições e desistências. Isso poupa um trabalho enorme, tanto para os conselheiros que têm que ficar ligando, acompanhando, marcando, quanto para os funcionários que faziam na régua. É excepcional o trabalho poupado dos servidores. Faziam na régua essa conta e só podia soltar no dia seguinte. Agora a gente tem no mesmo dia, então, de fato, é uma alegria poder compartilhar com vocês mais uma conquista tecnológica e relevante. Parabéns. Eu tenho uma questão de ordem em relação ao último ponto que o secretário levantou, que é a questão do regimento. Eu queria deixar público aqui que nós já fizemos um chamamento para a classe oferecer sugestões no começo do mandato. E algumas vieram, não tantas quantas nós gostaríamos. Por isso que a opção da comissão foi no sentido de já debatermos agora interna córpores, no próprio conselho, legitimados que somos pelos votos. Portanto, nós entendemos, eu quero consignar que postergaríamos que o fim do mandato urge, nós temos só seis meses, então, a legitimação pela classe já aconteceu inicialmente, para que a comissão pudesse, à vista de algumas sugestões, já fazer os devidos encaminhamentos. Essa é a informação que eu queria deixar claro, que agora a fase é mesmo de debate aqui nesse sodalício. Obrigado. Muito bom. Doutora Ana Margarida. Senhor Procurador-Geral, senhora Corregedora, prazer em revê-la, depois desse período. Senhores conselheiros, sem comunicações. Doutora Tereza. Apenas cumprimentar, senhor presidente, seus secretários, ilustres colegas de conselhos, de mais presentes a todos e a todas. Bom dia de trabalho. Ainda alegria, né, de retornar aqui, pode ser um período de férias. Espero que as férias tenham sido excelentes, como todas as férias são, e que venha renovada aí para mais esse período aí de trabalho. Obrigada. Corregedora precisa descansar, mesmo, porque não é fácil ser corregedor em lugar nenhum, muito menos aqui. Bom, infelizmente eu esqueci, e preciso fazer os anúncios para todos, de pesar, profundo pesar, com aviso de falecimentos. O falecimento da senhora Marina Escalisto da Silveira, mãe do doutor Sebastião Sérgio da Silveira, oitavo promotor de justiça de Ribeirão Preto. Também o falecimento da senhora Iracy Vieira Marques, mãe do doutor Gilberto Marques, segundo promotor de justiça de Lins. Também o falecimento da senhora Eugênia Valdeman Ripoli, mãe da doutora Isabela Ripoli Martins, nona procuradora de justiça da Procuradoria Cível, e sogra do doutor Arual Martins, septuagésimo promotor, procurador de justiça da Procuradoria Criminal. Também o falecimento do senhor Oscar Garbelotto, pai da doutora Mari Lúcia Pardi Garbelotto Belli, décima promotora de justiça de São Bernardo do Campo. Os maiores detalhes estão aqui, para quem quiser depois saber as datas e locais de funeral e enterro. Muito bem, vamos passar então à ordem do dia. Pintem 1 da pauta, indicações procurador de justiça, 12 cargos e remoção em trânsia final. Passo a palavra ao senhor secretário doutor Olheno. Conforme votos que já foram encaminhados a todos os conselheiros, a Comissão de Movimentação na Carreira apresenta ao colegiado a proposta de votação para promoção à antiguidade de procuradores de justiça aos cargos colocados em concursos da seguinte forma. Procurador de justiça, promoção à antiguidade. Centésimo, décimo, quinto, procurador de justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, doutor Ismael Marcelino, quinquagésimo quarto, promotor de justiça criminal. A oitogésimo terceiro, procurador de justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, doutor Luiz Paulo Santos Aoc, primeiro promotor de justiça de família. Ao cargo de quadragésimo sétimo, procurador de justiça cível, doutor Eduardo Lian, sexto, promotor de justiça do consumidor. Ao centésimo, quinquagésimo, quinto, procurador de justiça criminal, doutor José Carlos Cossenzo, quarto, promotor de justiça do quinto, tribunal do júri. Ao sexagésimo, primeiro, procurador de justiça cível, o doutor Luiz Eduardo Sigil, décimo, quinto, promotor de justiça da capital. Ao cargo de trigésimo terceiro, procurador de justiça criminal, doutor Walter Foleto Santin, segundo promotor de justiça do patrimônio público e social. As listas de merecimento, nos termos dos critérios todos adotados por este conselho, legais e regimentais, são indicados os doutores. Para o quinquagésimo quarto, procurador de justiça criminal, os doutores Ricardo Barbosa Alves, nono, promotor de justiça de Sorocaba, Lígia Maria Almeida dos Santos, primeira promotora de justiça criminal de São Miguel Paulista, e Edson Munhoz Jr., décimo, oitavo, promotor de justiça criminal. Ao cargo de centésimo, trigésimo, sexto, procurador de justiça criminal, a doutora Lígia Maria Almeida dos Santos, primeira promotora de justiça criminal de São Miguel Paulista, doutor Carlos Daniel Vaz de Lima Júnior, quinto, promotor de justiça das execuções criminais, e doutor Luiz Roberto Ciconha Fagione, terceiro, promotor de justiça de direitos humanos. Ao cargo de sétimo, procurador de justiça cível, os doutores Carlos Daniel Vaz de Lima Júnior, quinto, promotor de justiça das execuções criminais, Luiz Roberto Ciconha Fagione, terceiro, promotor de justiça de direitos humanos, e Mário Fernando Paris, oitogésimo, terceiro, promotor de justiça criminal. Ao cargo de sextagésimo, procurador de justiça cível, os doutores Luiz Roberto Ciconha Fagione, terceiro, promotor de justiça de direitos humanos, Mário Fernando Paris, oitogésimo, terceiro, promotor de justiça criminal, e Marcelo Camargo Milani, oitavo, promotor de justiça do patrimônio público e social. Ao cargo de décimo, terceiro, procurador de justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, os doutores Mário Fernando Paris, oitogésimo, terceiro, promotor de justiça criminal, na sua terceira indicação consecutiva, Edson Munhoz Júnior, décimo, oitavo, promotor de justiça criminal, e Valéria Carvalho Pinto Guedes Piva, décimo, a primeira promotora de justiça criminal. Ao cargo de sexagésimo terceiro, procurador de justiça criminal, os doutores Edson Munhoz Júnior, décimo, oitavo, promotor de justiça criminal, Valéria Carvalho Pinto Guedes Piva, décimo, a primeira promotora de justiça criminal, e Marcelo Camargo Milani, oitavo, oitavo, promotor de justiça do patrimônio público e social. São essas as indicações para os cargos de procurador. Em relação aos cargos de final, acho que já leio na sequência, em relação aos... Em relação aos cargos de promotor de justiça, da capital, dos cargos fixos, também observados todos os critérios que temos aí adotado durante já toda a nossa gestão. Remoção Antiguidade, 53º promotor de justiça criminal, Alexandre Demetrios Pereira, 58º promotor de justiça criminal. Ao cargo de 4º promotor de justiça civil de Itaquera, Felipe Demetrio Lopes, 67º promotor de justiça da capital. Ao primeiro promotor do consumidor, Valéria Maiolini, primeira promotora de justiça da habitação e urbanismo. Ao 29º criminal, Cristina Godói de Araújo Freitas, 60º promotor de justiça da capital. Ao 60º criminal, Simone Dedivitz Pérez, 8º promotor de justiça de São Bernardo do Campo. Ao 3º criminal de Santo Amaro, Ana Laura Bandeira Lins Lunardelli, primeira promotora criminal de Santo Amaro. Ao 7º de enfrentamento à violência doméstica, Anunciata Alves Iulianello, 6º promotora de justiça da Itacoaquecetuba. Ao 11º da infância e da juventude, Maria Letícia Rocha Ferreira de Mendonça do Amaral Souza, 120º promotora de justiça criminal. Ao 1º de mandados de segurança, Ednilson Andrade Arraes de Mello, 4º promotor de justiça de repressão à sonegação fiscal. Ao 1º militar, restou 100 remanescentes. De inscritos, o cargo vai ser colocado novamente em concurso. Ao 1º promotor de justiça de registros públicos, Rogério Alvarez de Oliveira, 2º promotor de justiça civil do Jabaquara. Ao 5º de repressão à sonegação fiscal, Cecília Freitas Ribeiro, 1ª promotora de justiça criminal de Santana. Por merecimento, ao 12º criminal, doutores, Fabiano Augusto Petain, 68º promotor de justiça da capital, Débora de Camargo Ali, 6º promotor de justiça de Carapicuíba, e Eduardo Lopes Barbosa de Souza, 79º promotor de justiça da capital. Ao 4º promotor de justiça civil da Penha de França, Doutores, Sérgio Ricardo Gomes de Moura, 14º promotor de justiça de Mogi das Cruzes, Tiago Alcócer Marim, 7º de Itacoaquecetuba, e Marina de Azevedo Brito Lipe Pedersoli, 4º de Itapevi. Ao cargo de 4º promotor do consumidor, Virgílio Antônio Ferraz do Amaral, 52º promotor de justiça criminal, Arthur Pinto Delemos Júnior, 31º promotor de justiça criminal, e Nilda Miyuki Sakashita Mitsuda, 1ª promotora de justiça criminal de Jabaquara. Ao 35º criminal, Karine Scuti Santos, 27º promotora de Guarulhos, Débora de Camargo Ali, 6º promotora de justiça de Carapicuíba, e Eduardo Lopes Barbosa de Souza, 70º promotor de justiça da capital. O 1º promotor de justiça criminal de Pinheiros, Dr. Arthur Pinto Delemos Júnior, 31º promotor de justiça criminal. Cassiana Lúcia Cuesta de Barros Pereira, 5ª da família, e Maria de Fátima Pereira Leonel, 7ª cível da capital. Ao cargo de 1º promotor de justiça e direitos humanos, Ana Trota Iaride, 4ª cível do Jabaquara, Carla Maria Otavista Mapele, 99º criminal, e Mônica Loder de Oliveira do Santos Pereira, 9ª cível de Santo Amaro. Ao cargo de 4º promotor de justiça de família, Cláudia Moreira França, 8ª da família, Nilda Miuque Cachita Mitsuda, 1ª criminal do Jabaquara, e Cassiana Lúcia Cuesta de Barros Pereira, 5ª da família. Ao cargo de 1º promotor de justiça do Juizado Especial Criminal, Roberto Bacal, 2ª cível da Lapa, Marcos Roberto Funari, 24º criminal, e Noêmia Damiance Caran, 4ª de Lins. Ao cargo de 3º promotor de justiça de mandato de segurança, doutores, Levi Emanuel Manho, 2º promotor de justiça do 4º tribunal do júri, com 6ª indicação alternada, Alfredo Coimbra, 9º promotor de justiça das execuções criminais, e Carla Maria Otavista Mapele, 99ª promotora de justiça criminal. Ao cargo de 5º promotor de justiça militar, o cargo restou 100 interessados. Ao cargo de 2º promotor de justiça de registros públicos, os doutores, Nilda Miukes Akashita Mitsuda, 1ª promotora de justiça criminal do Jabaquara, Irene Moreno Vasconcelos, 8ª promotora de justiça de Santo Amaro, e Cláudia Cecília Fedeli, 6ª promotora de justiça do meio ambiente. São esses os votos, Sr. Presidente e Srs. Conselheiros. Dago, se estão todos de acordo? Tanto aprovadas as indicações, nos termos do voto apresentado pelo Sr. Secretário. Item 2 da pauta, pedidos de residência fora da comarca, interessados, doutores Gustavo Ferronato, promotor de justiça de Nupuranga, protocolado 33.812,19, relator conselheiro Hamilton, e Lucas Ribeiro Travain, segundo promotor de justiça de Palmital, protocolado 36.274,19, relator conselheiro Del Campo. Indago dos senhores conselheiros, se estão de acordo com o pedido, acho que o Del Campo deve ter deixado com o doutor Olheno o voto? Sim. Então, todos favoráveis, né? Todos favoráveis. Todos estão de acordo? Estão deferidos os pedidos, nos termos dos votos dos senhores relatores. Indago dos senhores conselheiros, se tem mais algum item fora da pauta? Não? Então, podemos declarar encerrada a reunião, essa reunião administrativa nesse momento. O que é o que é o que é o que é?